Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um porta-papel higiênico usando uma lata. Vamos lá aprender? Eu peguei uma lata e nessa lata eu passei duas de mão de prime. Eu passei uma de mão, esperei secar e depois passei outra de mão. Eu usei este prime aqui, prime para metal, pet e vidro. Agora, o que eu vou fazer nessa lata, eu vou usar uma decupagem, eu vou estar usando o papel. Então, quando eu vou fazer uma decupagem, eu preciso de um fundo claro. Eu vou usar aqui a tinta branca. Hidrato o pincel, tiro o excesso da água e vou pintar toda ela aqui de branco. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Aqui no fundo, eu usei a tinta verde-oliva, a tinta acrílica fosca verde-oliva. Essa é a tampa que nós vamos usar, tá? Eu já cortei ela e já pintei de branco. E vamos estar usando esse ilhós. Na tampa, você coloca o ilhós, pega uma caneta e você vai fazer isso aqui, ó. Você vai marcar. Então você vai cortar com o estilete aqui em volta. Aí você vem com o estilete, eu não vou cortar porque essa aqui é de uma lata pequena, tá? Só vou explicar como que faz. Aí você vem aqui com o estilete, corta aqui e corta aqui em cruz. Aí você vem com uma tesourinha naquele corte e vai cortando tudo aqui em volta, ó. E ela vai ficar assim. Só que isso, antes de você passar o primer, é melhor. Porque o primer não vai sair. Então, primeiro você corta, depois passa o primer. Tá passada duas irmãs de primer também. Agora eu vou passar a tinta branca aqui na tampa. Deixa a tampinha aqui e vamos continuar na lata. Na lata, nós vamos usar a cola gel. Então, o que que vamos fazer? Vamos colocar ele todo aqui em volta da lata. Ó, eu vou começar por aqui, que é aqui onde eu falo que tem aquela terminal, a costura da lata, que termina aqui. Então, eu vou começar a colocar aqui. Então, aqui eu já vou passando e eu vou colando aos poucos, tá? Estica bem ele aqui, ó. Deixa eu ver qual que é a câmera, peraí. É só o comecinho que é pra acertar, pra isso continuar certinho. Aí coloca um plástico e vem alisando com o plástico. Então, isso aqui eu vou fazer em toda, em volta de toda a lata, tá? Vai fazendo aos poucos. Aí vem com um paninho, ó, e vai fazendo isso aqui, ó. Isso é fazer, envolver ela em todinha a lata, tá? Chegamos no final. Agora aqui eu vou cortar um pedacinho maior. Nou, deixa eu tirar o Tá? Tá? Tá ótima parte. Tá? Tá? Mão leve aqui, tá? Quando vai fazer isso? Pode ser também uma lixa de unha. Pronto, aqui já tá ela toda prontinha. Agora aqui em cima a gente vai passar uma demão de verniz acrílico fosco. Depois que passou o verniz acrílico fosco, ele vai proteger esse papel. Aí depois você pode vir com o verniz spray ou com o verniz geral em cima, um verniz a base dissolvente. Na tampa eu vou usar a tinta acrílica fosca verde oliva. Vou usar esse stencil aqui da Opa. Ó, aqui na lata tem essas folhas. Então eu vou colocar aqui. Eu vou bater com o verde oliva aqui na tampa essas folhinhas. Vem na tinta, tira o excesso da tinta, posiciona a folha. Agora o que a gente faz aqui, ó? Nós vamos colocar agora o ios. Nessa ponta aqui, ó, eu vou colocar essas pedrinhas aqui. Aqui em volta da tampa, eu vou colocar essa fitinha branca. Eu tô usando a cola universal. Agora aqui, ó, você pode vir e colocar essa pecinha verde em cima desse, ó. Agora dá uma limpadinha, né, na tampa e aqui dentro a gente vai colocar o papel higiênico. Eu vou tirar esse, esse miolinho aqui dele. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Facebook e no Instagram. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. Eu só não entendo porque que ele manda eu... Eu, eu, eu... Eu não tô olhando isso daí. E vamos voltar pra aula? Eita, eu voltei errado. Se gostaram, se inscreva no canal. Hoje nós vamos fazer uma lata. Não, não importa pra gente, né? Espera aí, Anderson. Eita, eita, Lelê. Eita, 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 eita